É preciso ir até as estrelas Pra desvindar como tu foste feita Eu sei que tu não tens nada de mantiga Tens o espírito de uma deusaria Eu sou surdo pra ouvir essas bocas que só falam É só cego pra ver que tu não me amas não Baby eu quero fechar todos os anos contigo Concretizar como os sonhos contigo Ao teu lado vou aproveitar Cada segundo Cada segundo Ao teu lado vou aproveitar Cada segundo Cada segundo Baby nos assinem agora Chegou a hora Vamos embora desse mundo Vamos voar junto Eu sou surdo pra ouvir essas bocas que só falam É só cego pra ver que tu não me amas não Baby eu quero fechar todos os anos contigo Concretizar como os sonhos contigo Ao teu lado vou aproveitar Vou aproveitar Vou aproveitar Cada segundo Cada segundo Ao teu lado vou aproveitar Cada segundo Cada segundo Cada segundo Cada segundo Cada segundo Cada segundo É só cego pra ouvir essas bocas que só falam É só cego pra ouvir essas bocas que só falam É só cego pra ouvir essas bocas que só falam É só cego pra ouvir essas bocas que só falam É só cego pra ouvir essas bocas que só falam É só cego pra ouvir essas bocas que só falam É só cego pra ouvir essas bocas que só falam